O amor de Deus busca a paz de Cristo E o amor do Pai O amor de Deus busca a paz de Cristo E o amor do Pai Nilva, pôs e atrás de Cristo E o servo Nilva Nilva, pôs e atrás de Cristo E o servo Nilva E o servo Nilva, pôs e atrás de Cristo E o servo Nilva, pôs e atrás de Cristo E o servo Nilva, pôs e atrás de Cristo E o servo Nilva, pôs e atrás de Cristo